Música... Daaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal no Semp Jogando no meu servidor que lançou não faz muito tempo O nome do server é Need for Speed Então vocês já sabem como é que é o game mod, né? É de corrida Eu resolvi criar uma conta aqui, desde o zero, em vídeo Pra mostrar pra vocês como é que funciona o sistema de registro, tá? Eu já tenho a minha conta Mas eu vou criar aqui uma nova pra vocês aprenderem Aqui agora a gente tem que escolher uma senha pra ir pra próxima etapa Então eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4 Vamos lá Foi aceito o nosso registro Agora a gente vai ser redirecionado pra próxima etapa, né? Ó, agora a gente tem que escolher uma skin pro nosso corredor Vamos ver Vou pegar qualquer uma aqui, né? Pegar esse cara aqui Agora a gente vai pra outra etapa Vamos ver como é que é a próxima etapa Acho que é a do carro, se eu não me engano E, ah, agora a gente tem que escolher um carro pro nosso corredor Deleza, pessoal, a gente tem a opção de 3 carros, tá? A gente tem a do Jester Depois a do Poenix, né? Ali mostra a velocidade dele e tal, ó Top Speed É a velocidade que ele alcança pro máximo, assim, né? O tempo que ele demora pra ir Assim por hora 4 segundos Aqui é a Performance, que é a Tire 4 E ali embaixo é a embreagem, eu acho alguma coisa assim Ou o freio, sei lá Da escritinho normal E tem também o Uranus, né? Só que, no meu ponto de vista aqui, pessoal Eu aconselho vocês a pegar o Jester, tá? O Jester é muito fácil de ser controlado Então vale muito mais a pena pegar o Jester Além dele ser o mais rápido também, na minha opinião Então, vamos dar um Enter aqui Deu um barulho que a gente morreu, né? Uma bugada Agora a gente vai pegar o Jester E olha só, pessoal, que legal A gente tem aqui o Single Player, né? E o Multiplayer Além de, também tem o modo Garage Aqui, pra gente poder reformar nossos carros Acrescentar coisas novas com dinheiro Que a gente consegue correndo E também pra comprar novos carros aqui Pela Garage Eu vou jogar nesse vídeo aqui Eu acho que o modo Single Player Eu vou fazer uma missão, eu acho Ou duas, não sei Vou ver Daí no próximo vídeo, se você gostar Eu trago o modo Multiplayer O Single Player aqui é só pra vocês poderem aprender Um pouquinho como é que funciona o jogo Então, vamos começar lá Pelas missões primeiro, né? Do Single Player Aí ele tá Carregando os oponentes Agora tá carregando os meus carros Os negócios da missão também Ó, aqui embaixo aparece o meu level Aqui a quantia de dinheiro que eu tenho Essa aqui é a barra de XP Quando ela encher eu vou upar pro level 2 E aqui o veículo que eu tô usando, né? Vamos pra lá, então Tem uma pequena Mas ilegal corrida At Noob Hill No Noob Hill, sei lá o que Vai até lá para participar da corrida Então, vamos até lá Vocês podem ver aqui, ó Esse carro já vem bem bonitão, né? Bem tunado esse Jester Vem com nitro também Então vale bastante a pena a gente pegar esse carro aqui, né? Como o primeiro carro Do game Aqui na frente já tem um bot, ó Correndo Só que os bots são muito lentinhos, né? Esse sistema de bots Tendo sendo Incrementado aí Vamos passar desse Jester aqui Opa, olha só Tentando me fechar Só seguir os checkpoints aqui Opa Ali já tem um búfalo Agora acho que vai dar uma É, vai dar uma ceninha agora Vamos ver como é que é essa ceninha Ali um sabre Um uranos E nós pulando ali A rampa Vamos ligar o nitro aqui Essa parte é massa de De usar o nitro Eita Bati ali embaixo De um De um cordão ali Da Da Do piso, né? Quase que Capotou o carro aqui Agora acabou o nitro Os caras já estão lá pra trás Tem que vir aqui Vamos lá Agora se não me engano Tem que vir aqui pra cima, hein? Ai, tem que vir sim E pessoal Parece que o single player Não ganha dinheiro, tá? Eu não sei Nisso Tenho que ver depois Quando acabar essa missão A gente dá uma olhada Eu tô com mil dólares ali, né? Então vamos ficar de olho E ó A velocidade máxima do Jester É mesmo 217 km por hora Eu tô na velocidade máxima dele agora Ali na frente A gente vai alcançar A mesma um checkpoint Olha, ó Um cara opô de level Foi pro level 11 Mais uma seria aqui Me desculpem pela minha avança Desse jeito, pessoal Eu tô gripado, tá? Então eu tô Meio Aqui no processo inicial Da gripe já Tô com o nariz entupido Com Vamos fazer Com um catarro na garganta Que é uma coisa horrível, né? Começa A arder Quando a gente A doer, né? Quando a gente Tosse Ou espirra Ali a polícia Atrás de mim agora A polícia é bot também Só que essa polícia É que se tu parar o carro Se não me engano Eles não te prendem, tá ligado? É só uma coisinha Mesmo pra estética Porque eles não fazem nada Pra ti Eu até dei a dica lá no fórum Pra eles Tentar aí melhorar, né? Esse sistema de bot De polícia Porque daí Dá pra além de pôr corredores Junto com a gente No modo multiplayer Que ainda não tem, né? Só tem os players mesmo Colocar uns bots Corredores E Colocar uns bots Também de polícia, né? Imagina que massa O cara poder Ser preso assim E perder dinheiro Ou perder até o carro Que tá usando Daí fica mais raro O jogo, né? E só quem sabe Dirigir mesmo Que se dá bem Que vai saber Se dá bem, né? Antes de piscar Polícia Estão lá pra trás E seria muito massa mesmo Se a polícia Poder se prender o cara Mas daí os bots Têm que ter uma inteligência Artificial melhor Do que a gente já tem, né? Porque aqui por enquanto Eles só seguem a gente Eles não Não prendem Não fazem nada Até os corredores São muito Muito cagão Então a gente tem que Vim pra cá Eu acho que aqui Acabou missão mesmo Vamos ver Mais uma ceninha Eu achei muito foda Esse Cinematics aqui Que o dono do server fez Eu nunca tinha visto No servidor, né? De sempre Ter essas ceninhas Não sei nem como é Que ele fez Sei que Na versão anterior A 0.3x Já era possível fazer isso Ó, apareceu Missão passada, né? Que eu passei Na missão Agora eu não sei por que Que sempre quando Termina alguma coisa A gente morre Então tá aí, pessoal A gente ficou fazer Essa outra missão Num próximo vídeo, tá? Senão vai ficar Muito longo esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Ó, não ganhei dinheiro Não ganhei XP Nem nada Se vocês gostaram Então já sabem, né? Não se esqueçam De avaliar o vídeo aí Me deixem a opinião De vocês Que é muito importante Deem aquele joinha Favoritem o vídeo E comentem Se vocês querem mais vídeos aqui Querem que eu grave Mais um vídeo de missão Porque só tem mais uma missão Se eu não me engano Ou querem que eu jogue no multiplayer Que é a coisa Mais legal que tem aqui no server Vai daí Na opinião de vocês, tá? Então é isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui E aí E aí E aí E aí